E os 23 benefícios do astrágalo para a saúde e os benefícios do astrágalo são diversos, pois, ele possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, a medicina tradicional chinesa usa a raiz do astrágalo por séculos. É uma poderosa erva que auxilia a função imunológica. O astrágalo protege o DNA e aumenta a longevidade. Uma pesquisa recente relata que ela previne a degradação dos telômeros. Outra pesquisa descobriu que o astrágalo possui propriedades anticancerígenas. Um estudo, que foi realizado em Houston no Centro Médico da Universidade do Texas, relata que a extração de água do astrágalo quando tomado pelas pessoas com câncer melhora a função das células T. Os chineses tradicionais usam o astrágalo para auxiliar a capacidade do corpo para regular as alterações ambientais e biológicas. As raízes secas de astrágalo são usadas para tratar gripes e resfriados, estresse e fadiga. Então, confira agora os 23 benefícios do astrágalo para a saúde. O astrágalo atua como um anti-inflamatório. O astrágalo possui as propriedades anti-inflamatórias, o que reduz a doença e condições. Ele também ajuda a curar as feridas e lesões para reduzir a inflamação na doença renal diabética. O astrágalo promove células imunes contra o envelhecimento. A atividade e produção da telomerase é aumentada pela TAT-2 que aumenta a reparação dos telômeros no ADN. O telômero curto indica as células danificadas mais velhos. Estes protegem os danos celulares, desgaste e processo de lágrima relacionados com o envelhecimento. O astrágalo torna a pele firme e também elimina manchas. Benefícios do astrágalo para a remoção de toxinas Uma pesquisa descobriu que o extrato de astrágalo impede o fígado de disfunção celular e fibrose hepática. Isso ajuda a suportar a função normal do fígado e reduz os efeitos tóxicos de sobrecarga. O astrágalo possui efeitos de proteção para a saúde dos rins. O astrágalo ajuda a manter a saúde renal. Os pesquisadores descobriram que o astrágalo impede as doenças renais. Ele elimina os resíduos e fornece o corpo mais jovem e saudável. Benefícios do astrágalo para alergias O astrágalo é eficaz para tratar as alergias sazonais. Um estudo constatou que ele cura as alergias ao pólen. Ele reduz as reações alérgicas, tais como coceira nos olhos, cores e outros sintomas irritantes. Benefícios do astrágalo para a doença do rim. Os estudos sugerem que o astrágalo pode impedir o rim de doenças. Mas mais pesquisas ainda são necessárias confirmar tal ação. Benefícios do astrágalo para o desempenho atlético. Uma pesquisa realizada em 2014 relata que astrágalo ajuda a melhorar a capacidade atlética e previne a fadiga. O estudo, que foi realizado em ratos, mostrou que o conteúdo de glicogênio muscular foi aumentado com a capacidade de resistência. Benefícios do astrágalo para a febre do feno. Uma pesquisa, que foi realizada em 48 pacientes, mostra que o suplemento de astrágalo alivia os sintomas da saricoriza. Benefícios do astrágalo para curar feridas. O astrágalo possui propriedades antibacterianas, que impede o fluxo de sangue para as feridas. Uma pesquisa mostra que o astrágalo quando aplicado atopicamente acelera o processo de cicatrização de feridas em ratos. O astrágalo retarda e previne o crescimento de tumores. Os estudos recentes têm mostrado que a utilização de pulissacáridos, saponinas, flavonoides e pode eliminar os tumores.